Oi meninas, tudo bem? Chegamos para mais uma aula do curso básico em dança do Centro Cultural Bom Jardim. Meu nome é Letícia Vasconcelos e eu preparei uma aula super legal para a gente fazer hoje, tá certo? Hoje a gente vai precisar de uma almofada para fazer os exercícios, tá bom? Para trabalhar a nossa percepção, a nossa atenção, o equilíbrio e para tornar a aula mais divertida. Então, procura um lugarzinho na casa que seja melhor para vocês fazerem essa aulinha. Uma almofadinha, pega uma almofada. Se não tiver, pode utilizar um livro ou um caderno que não pese muito, tá? Porque a gente vai usar aqui, ó, em cima da cabeça, na aula toda. Se preparem e vamos lá. Então, meninas, a gente vai começar caminhando lá para trás. Devagar. Um, dois, três, quatro. E volta. Cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez, tá? Abre os ombros, alonga, cresce, ativa o olhar, ativa a energia e vamos lá de novo. Caminhando para trás. Um, dois, três, quatro. Voltou. Cinco, seis, sete, oito. Não esquece de articular bem os pés de vocês no chão, tá? Para sentir, para ir aquecendo os pés também, tá bom? Os pés que dão a base e que sustentam o nosso corpo inteiro. Então, vamos lá. Última vez. Caminhando para trás. Um, dois, três, quatro. Chegou aqui atrás, eu vou mover só o meu braço direito. Vai lá em cima e desce, tá? Bem leve. E vou caminhando para frente. Um, dois, três, quatro. Volta. Cinco, seis, sete, oito. Braço esquerdo. Um, dois, bem leve. Três, bem alongado. Quatro e volta. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, e um, dois, e três, e quatro. E volta. Cinco, seis, sete, oito. Ok. Para o lado. Um, dois. Voltou. Três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Agora, com um passo bem grande, tá? Um, fechou. Dois, fechou. Faz um plié para ter mais espaço para poder se deslocar. Três, fechou. Um, e quatro, fechou. Para frente. Um, fechou. Dois, fechou. Para o lado, para trocar. E vamos para trás. Três, fechou. E quatro, fechou. Ok. E sobe o joelho lá em cima. E a mão vai deslizando aqui na perna. E um, desceu. Dois, desceu. Mais alto que consegui. Três, desceu. Quatro, desceu. Fazer de ladinho. Um, desceu. Dois, desceu. Três, desceu. Quatro, desceu. Virou. Começando com a esquerda agora. Um, desceu. Dois, desceu. Três, desceu. Quatro, desceu. Ok. Os ombros. Um, e dois. E três, e quatro. E volta. Cinco, e seis. Para frente. Sete, e oito. Desenhamos o círculo para trás. E um, e dois. Os braços ajudam. Três, e quatro. Voltou. Cinco, seis, e sete, e oito. Ok. Agora, a gente vai imaginar que tem uma linha aqui, tá? E a gente vai ter que passar por baixo dessa linha. A linha na altura dos nossos ombros. Então, a gente tem que ficar menor que essa linha. A almofada tem que ficar em uma altura menor que a linha, tá bom? Então, a gente vai ter que abaixar, se deslocar, chegar do outro lado e subir. Então, prepara. Cinco, seis, sete, oito. Desceu, e um. Desce dois, desce três. Chegou no quatro. Deslocou cinco, seis, sete. Chegando o oito. E sobe. E um, dois, três, quatro. E desce cinco, seis, sete, oito. Passou. E um, dois, três. Chegando quatro. Sobe. Cinco, seis, sete. Chegou o oito. A última vez, tá? Então, vamos lá. Desce. E um, e dois, e três. Chegando quatro. Passa cinco, seis, sete. Chegando o oito. E sobe. E um, dois, três, quatro. Ok? E a gente vai articular o corpo, tá? Lembrando das aulas anteriores sobre dobrar e flexionar. Ok? Um pouco dos exercícios que a gente fez hoje. Dobrar e flexionar. Os alongamentos da aula, certo? Minhas. E a gente vai se movimentar com movimentos lentos, porém sem parar. Movimentos continuos. E lembrar de mover o corpo inteiro. Os braços. A perna. O quadril. O peito. Os ombros. Cotovelo. Com mãos. Tá certo? E a gente vai dançando. Improvisando. Tá bom? A gente vai dançar livremente da forma que a gente tem vontade. Mas, lembrando do que a gente estuda nas aulas. Tá? Fazendo o nosso improviso. Ok? Coloca uma música que vocês gostem. E é só dançar. E tentar deixar a alufada paradinha sem cair. Com essa atenção à postura, ao alto. Sempre crescendo e deixando os movimentos bem grandes. Ok? Abre tudo. Aproxima e fecha. Fecha mesmo. E faz um playzinho. E abre. Grande. E fecha. Aproximando lá na frente. E abriu. Grande. Aproximou tudo. Fechou. Mais uma vez. Abriu grande. Tô indo rápido. Vai rápido pra frente. Aproximou. Fechou. Mais rápido. Abriu grande. Aproximou. Fechou. Aqui no lugar onde a gente tá, a gente vai fazer um balancinho ainda com a alufada na cabeça, tá? Flexiona os joelhos. Lembra? Flexionar é dobrar. E um, dois, três, quatro, para baixo. Cinco, seis, sete, oito. Então, eu faço esse balancinho que vai para baixo e para cima, mas com essa atenção ao alto. Tá bom? E a minha coluna vertebral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E ok. Dá aquela supeguiçada. Coloca a música e vamos fazer essa atividade pra mandar de volta. Então, meninas. Boa aula. Tá? Espero que vocês se divirtam muito. Se a alufada cair, não tem nenhum problema. Coloca de novo. E tenta de novo. Brinca. Se diverte. Boa aula pra vocês. Tô com muita saudade. Espero o retorno de todas. Beijo. Tchauzinho. 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 Legenda Adriana Zanotto